E a todos aqui presentes, eu sou o presidente da Câmara de Iguatú, Ednaldo Lavô, aqui representando o prefeito Agilão Neto, prefeito esse de uma cidade do estado do Ceará. Nosso estado hoje compõe 184 municípios, onde o nosso município tem 96 mil habitantes e que, por quatro anos consecutivos, o prefeito Agilão Neto, segundo a pesquisa do IBOB, tem 83% de aprovação no município. E nós estamos muito honrosos de poder representar aqui o prefeito de Iguatú, eu na qualidade de presidente da Câmara, que faço parte da história do nosso município. Eu sou o único presidente do estado do Ceará que devolve dinheiro ao município de Iguatú, porque nós pagamos a nossa folha de vereadores, de funcionários e tudo o que sobra, nós devolvemos ao município para dar contrapartidas de obras e ações que o prefeito desenvolve no município de Iguatú. E por conta de ações igual a essas, nós, em apenas dois anos e meio, a administração de Iguatú vai investir 160 milhões em obras no município de 96 mil habitantes. E nós podemos destacar várias ações que a administração vem fazendo nesses seis anos que o prefeito já foi reeleito. Nós dois temos a cidade universitária, aonde é a região centro-sul, o Iguatú é localizado na região centro-sul, aonde conseguimos a universidade, aonde o prefeito da General Neto implantou o Agente do Bem, esse programa Agente do Bem é pioneiro no Brasil, aonde esse Agente do Bem vai cadastrar todas as pessoas que não têm condições de pagar água e luz para o município, com os recursos próprios, poder pagar a água e luz de todos que não têm condições. Nós implantamos dentro do município o Agente da Educação. Esse Agente da Educação também é pioneiro no Brasil, aonde nós temos uma equipe de professores formados e que vai até a sala de aula, que vai à escola, que vai à casa, para ensinar a alguma criança que está tendo dificuldade na sua classe. Nós, recentemente, lançamos o programa Cidade da Criança. E esse programa da Cidade da Criança é uma área que é destinada ao município de Iguatú, aonde o prefeito, todo ano, ornamenta o município e consegue trazer atrações a nível nacional, como Patati e Patatá, como Carla Pérez, Quero Que Ir, vários cantores, atores, que abrigando o município de Iguatú. Agora, recentemente, vocês podem conferir no site do Iguatú.net, aonde nós estamos fazendo o Iguatú Natal de Luz. Esse Iguatú Natal de Luz é um show, aonde nós podemos contemplar toda a história natalina, e que o município de Iguatú, hoje, está no portal terra, está em vários sites do município, está nos sites do Estado do Ceará, de um modo geral, aonde nós temos a parceria do governo do Estado e do governo federal. Então, ações igual a essa, leva ao prefeito de Iguatú, o agendor Gomes de Araújo Neto, um dos melhores, como a pesquisa aponta. E eu queria dizer aos senhores prefeitos, que incentivem aos seus presidentes de Câmara, para que possam fazer isso e ajudá-los. Porque nós entendemos aqui que nós somos os 100 melhores do Brasil, não os 100 piores. E com essas ações, com certeza, o município de vocês só tem mais a crescer, e quem ganha com isso é o Brasil. Então, parabéns a todos, e que fiquem com Deus, e um Natal cheio de paz e prosperidade. Aplausos Aplausos